A Bíblia diz, nos últimos dias O amor de muitos se esfriará Mas o poder do Espírito Santo Sobre toda a carne se derramará A Bíblia diz que falsos profetas Falsos Cristos há muitos enganarão Mas pela palavra de Jesus A igreja em sua luz caminhará Sua promessa breve se cumprirá E os remidos vão com Ele se encontrar E então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens E todo o joelho vai se dobrar E então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens A Bíblia diz, em grande glória Grande poder Ele virá Todo o olho verá A Bíblia diz, nos últimos dias A iniquidade se aumentará Mas pela graça de Jesus Uma igreja santa se levantará Sua promessa Sua promessa breve se cumprirá E os remidos vão com Ele se encontrar E então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens E todo o joelho vai se dobrar E então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens Em grande glória Grande poder Ele virá Todo o olho verá Todo o olho verá Toda a terra se encherá Da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar Toda a terra se encherá Toda a terra se encherá Da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar Toda a terra se encherá Então todo o olho verá E então se verá o Filho do homem Vindo sobre as nuvens E todo o joelho há de se tocar E então se verá o Filho do homem Vindo sobre as nuvens Em grande glória Grande poder Ele virá Todo o olho verá Aleluia